E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre uma parte antiga do nosso corpo, que é o nosso cérebro mais antigo, ou a parte do nosso cérebro mais antigo. Ou eu deveria falar da nossa mente mais antiga, mente inconsciente, mais profunda? São coisas iguais? São coisas distintas? São coisas correlacionadas? Bom, isso você vai ver no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar daqui a pouco. Tudo bem? Agora, antes de você assistir o vídeo, não esquece de curtir aí no sininho e de compartilhar para outras pessoas também esse vídeo, e isso pode chegar também a esse conhecimento a outras pessoas, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao vídeo, um abraço! Bom, hoje nós vamos falar, deixa eu pegar o livro aqui, nós estamos na série Desbloqueio o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda, e falando nesse livro, tem uma surpresa a respeito desse livro. Será que eu conto agora? Não, vou deixar para contar na live, na segunda live, na Hipnoterapia Coletiva. Tá bom? Você fica até o final e vai para lá, depois eu te conto. Mas tem coisa boa aí, tá? Coisa muito boa. Bom, então nós estamos nessa série, hoje é o quinto encontro, quarto capítulo. Por que que é o quinto e quarto? Porque nós fizemos a introdução como primeiro encontro. Então hoje nós vamos falar sobre o quarto capítulo, cujo título é O que Somos? Esse é o capítulo quarto. Boa noite, Cazuz, chegando aí também. E eu coloquei como título da nossa reflexão aqui, uma máquina bem desenvolvida. Então, como é que nós chegamos até aqui, e como é que nós vamos caminhar, portanto? Vocês lembram da aula de biologia? Quem que era bom de biologia aqui na escola? Quem que gostava? Tem uma doutora aqui, né? Eu tenho certeza que a médica nossa aqui, pelo menos, ela manja mais de biologia do que eu, com certeza, né? Psicóloga também, manja mais. Mas é possível que você se lembre, né? Mesmo para quem não é fera em biologia, a gente estudou um pouco do que foi a evolução humana, do que foi a... quais foram os primeiros seres vivos que apareceram na Terra, e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho dessa história hoje, sem querer entrar muito nos detalhes, porque eu não sou professor de biologia, e eu não quero também te chatear ou te deixar entediado com uma temática que talvez na escola você já tenha corrido um pouco. Então, só para que a gente dê uma pincelada, então, hoje, além da gente falar do modelo da mente, ou de como a nossa mente funciona, nós vamos falar um pouquinho também do aspecto biológico. Ou seja, lembra que, desde o início, eu estou fazendo essa diferenciação para não misturar muitas bolas? Assim, eu estou diferenciando, mas sem dissociar uma coisa da outra, tá? Então, como é que é isso? Nós temos o nosso cérebro, que é a parte física, vamos dizer assim, ou fisiológica, como queira, do nosso corpo. Então, nós temos aqui a caixa craniana, nós temos o cérebro que está aqui dentro, nós temos toda a ligação do cérebro, o nosso tronco cerebral, a medula, etc. Enfim, tudo aquilo que mexe com o nosso organismo, o que controla. E nós temos a nossa mente, que é a parte não palpável, não tangível, daquilo que a gente elabora a respeito dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, são duas coisas que são distintas, porém correlacionadas. Então, não tem como eu falar da minha mente sem pensar no meu cérebro. E não tem como eu falar do meu cérebro sem entender que ele está ligado à minha mente, às minhas emoções, a essa parte não tangível, não palpável. Eu acho que fica claro isso, né, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar aí ou perguntar, não tem problema nenhum. Então, nessa série a gente fala muito da mente, mas hoje a gente vai falar um pouco também da parte biológica ou fisiológica no que diz respeito à mente, que é o nosso cérebro, o nosso desenvolvimento físico e fisiológico, tá bom? Então, nós, por isso o tema inicial aqui, que nós somos uma máquina bem desenvolvida, por quê? Porque, de fato, o ser humano, os seres viventes, mas especialmente o ser humano, é muito, mas muito bem desenvolvido e evoluído. Quando a gente estuda em biologia, e aí a gente volta lá para a escola, volta para os temas da escola, agora, pessoal, na quarentena, eu e a Thaís, mas especialmente a Thaís, minha esposa, estamos nos desdobrando para lembrar de muitos dos temas da escola, por quê? Porque os nossos filhos agora estão estudando em casa. Aquele homeschooling, que é complicado, porque aí a gente, para ajudar os filhos, a gente tem que lembrar de novo as coisas que a gente estudou e que a gente já esqueceu. Eu sou da área de humanas. Então, depois que eu terminei o ensino médio e fui fazer faculdade, eu não me preocupei mais. Eu só me preocupei em estudar biológicas até o vestibular. Passou o vestibular. Agora eu retomei a estudar algumas dessas coisas porque são importantes para mim. Mas eu estudo só aquilo que é importante para mim e está ok. A vida é assim, né? Então, mesmo que você não saiba muito a respeito de biologia, você não precisa saber para entender, por exemplo, que você dorme e o seu corpo funciona. Você vai dormir e você vai acordar, você está vivo. Você vai comer, seja uma sopinha ou uma picanha gordurosa, o seu corpo, o seu sistema digestório vai funcionar. Se você come legumes, se você é vegetariano, vegano, se você é carnívoro, se você gosta de massa, não importa. Seu sistema digestório, de um jeito ou de outro, ele vai dar conta do recado. Ok? Então, você vai se machucar e você vai se recuperar. Você vai adoecer e mesmo que você fique num processo de adoecimento, você vai se recuperar também. Então, nós somos criados, aí eu vou falar no aspecto da fé, mas eu vou misturar um pouco com ciência também, tá? Eu, como pastor, como religioso, como cristão, eu creio, essa é a minha forma de entender, é o meu sistema de fé. Você pode crer como eu creio, você pode pensar diferente também. Nós somos feitos por Deus como a máquina mais desenvolvida da história. Então, assim, é a perfeição de Deus que nos fez, a imagem de semelhança dele, que nos fez de uma maneira perfeita. Agora, eu quero aqui abrir um parênteses, porque nós vamos falar aqui do ponto de vista científico também, tá? Então, talvez você, pra você, faça muito sentido isso que eu vou falar, porque você crê na ciência e entende isso de uma maneira muito clara. Então, ok. E talvez, pode ser que você que está me ouvindo agora ao vivo ou na gravação no YouTube ou aqui no Instagram, também possa ficar um pouco desconfortável. Então, eu vou te dar um conselho ou uma sugestão que eu dou sempre para os meus alunos na faculdade quando eu dou aula de teologia. Então, o que eu falo para os meus alunos logo no primeiro ano? Quando eu vou dar introdução à teologia, introdução à Bíblia, introdução à teologia sistemática, essas coisas todas, o que eu costumo dizer para eles? Eu digo o seguinte, olha, pega todo o conteúdo, todo o conhecimento que você tem a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito da evolução, a respeito da ciência, pega tudo. Pendura tudo isso num varal. O que é esse varal? Esse varal é o seu varal, o varal do seu conhecimento. Então, assim, você não vai abrir mão do que você crê, você não vai abrir mão dos seus conteúdos, dos seus valores, não, são seus. Está ali no seu varal para você pegar a hora que você quiser. À medida que você for recebendo o conteúdo novo, você vai vendo se faz sentido para você. depois que você receber esse conteúdo, você volta lá para o varal e aí você vai pegar aquele conteúdo como se fosse uma roupa que te serve. A roupa que te serve, você pega, faz sentido para você, você pega. Só que você ganhou roupagem nova agora, um conteúdo novo. Você não gostou da roupa nova? Tudo bem, descarta ela. Põe lá no varal, põe na gaveta, doa para alguém. A roupa que você deixou lá no varal que não te serve mais também, faz o mesmo. Doa, guarda, faz o que você quiser. E aí você usa uma roupa nova. Então, é uma metáfora que eu gosto de usar para os meus alunos na faculdade para dizer o seguinte, olha, não fechem o filtro. Estejam abertos para o conteúdo sem desmerecer o conteúdo anterior que você tem. Porque assim, você vai ficar com um conjunto de conhecimento que faz sentido para você. Combinado assim, gente, tranquilos, podemos fazer assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos falar de um conteúdo que tem a ver com o aspecto biológico da nossa vida também. Tá ok? Olha só, Giovanni, meu primo Gilberto chegando aqui. Ô Gil, que bom te ver. Feliz. Feliz por você estar aqui. Fica aqui com a gente, tá bom? Minha amiga Márcia chegando também, Luciane. Então, gente, esse é o parênteses que eu quero abrir, tá? Por quê? Porque hoje nós vamos falar um pouco no aspecto evolucionista da criação e da biologia. Então, pode ser que você, por um aspecto da fé, não entenda, não creia dessa forma. Ô Gil, você está no Instagram da sua sogra, Sueli. Valeu Gil, você está aí. Então, não se preocupe com isso, tá? Eu, por exemplo, eu sou teísta, tá? Como pastor, como cristão, eu creio que Deus, ele criou todas as coisas, seja pela evolução, seja pelo desenvolvimento da história, Deus esteve no controle de todas as coisas, pra mim faz sentido isso e tá ok. Se pra você faz sentido assim também, tudo bem. Se não faz sentido pra você, não tem problema. Lembra do varal. Pendura o que tiver que pendurar e vamos seguir em frente. Ok? Então, basicamente, olhando pelo aspecto da ciência, do desenvolvimento, da evolução, etc., o universo surge há aproximadamente 13.5 bilhões de anos. É muito tempo, né, gente? Com a teoria do Big Bang, o que que é? Uma explosão muito grande de energia, essa explosão de energia se expande e essa energia se transforma em matéria e essa matéria, que, segundo essa teoria, continua se expandindo até hoje, ela vai se transformando em galáxias, em estrelas, em planetas, em matéria escura, e etc., etc., aquela coisa toda que a gente estuda em astronomia e também em biologia quando a gente vai falar da origem humana e vai se desenvolvendo. Bom, 13.5 bilhões de anos. Quase 10 bilhões de anos depois, ou voltando no tempo, desses 13.5 bilhões de anos, se passaram aí 10 bilhões ou 9 bilhões de anos para que a Terra surgisse. Nosso planeta, planeta Terra. Esse planeta Terra, no primeiro momento, ele é apenas uma massa quente, não tinha, a temperatura era muito alta, então não havia ainda a possibilidade de existir elementos favoráveis à vida, como, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, que são os quatro elementos necessários para que a vida orgânica exista em algum local, como, por exemplo, a Terra. Quando a Terra começa a esfriar, alguns bilhões de anos depois, ou alguns milhões de anos depois, enfim, esses quatro elementos começam a surgir. Aí, então, se a gente tivesse uma máquina do tempo que em um ano, vamos imaginar agora uma máquina do tempo que comece a mapear a história da vida na Terra em um ano. Esse é o exercício do livro que eu vou tentar, como eu não tenho PowerPoint aqui, também não tenho lousa, eu vou fazer igual fiz semana passada, vou trazer alguns cartõezinhos aqui só para ilustrar e ficar didático. Então, imagine que a gente está contando um ano a evolução da vida humana. Então, em 3,6 milhões de anos atrás, ah, gente, eu esqueci de inverter. Semana passada eu inverti. Então, imagine que 1º de janeiro começa o início da vida na Terra. Então, os primeiros seres vivos da Terra, quando a gente estuda lá na escola, quem são esses primeiros seres vivos? São os procariontes. Lembra dessa palavra? 3,5 bilhões de anos atrás, os procariontes, mais ou menos 1 bilhão de anos, são aqueles seres que não têm DNA, que não têm núcleo, é só uma célula só. Bom, a vida, ela vai seguindo, e aí, nesse prazo de um ano, hipoteticamente, lá para o dia 3 de março, começam a surgir os primeiros seres ou organismos unicelulares. Ok? Depois, 2 de março, continua aí acompanhando. No dia 2 de junho, é que começam a surgir os primeiros, ou as primeiras criaturas multicelulares. Então, a vida, ela vai se desenvolvendo. Passou o tempo, aí já vai lá para o final do ano. No dia 7 de novembro, a primeira vida complexa começa a aparecer nos oceanos há 540 milhões de anos atrás. Ok? São ali, primeiro os quinidários, depois os vermes, depois os seres vertebrados, você conhece essa história toda, e... depois você volta para o aula de biologia e vai dar tudo certo. No dia 16 de novembro, as primeiras criaturas em terra seca, ou seja, elas começam a sair do mar, ou das águas, e ir para a terra seca, há 450 milhões de anos atrás. Por fim, nós chegamos em dezembro, veja, um ano de prazo para a gente contar a história da evolução dos seres vivos. No dia 7 de dezembro, há 240 milhões de anos atrás, chega a era dos dinossaltos. A gente tem um pensamento tão distante, ah, foi muito tempo atrás, e de fato, para a nossa cronologia foi muito tempo atrás, mas do ponto de vista da vida na Terra, se você pegar desde o dia 1º de janeiro até dezembro, é só no dia 7 de dezembro que aparecem os primeiros dinossauros. E aparece no dia 7 de dezembro e no dia 25 de dezembro, há 60 milhões de anos atrás, os dinossauros são extintos. Pequenininho o recorte, né? E a vida humana? Não apareceu ainda. No dia 31 de dezembro, último dia do ano, às 9 horas e 24 minutos da manhã, os primeiros primatas aparecem, tá? Eu gosto de usar a expressão primata porque são os primeiros seres primitivos ali dentro da teoria da evolução, tá bom, gente? Já expliquei isso para vocês, não vou entrar nesse mérito de novo. No mesmo dia 31 de dezembro, só que à noite, às 10h23 da noite, surgem os primeiros homens primitivos. Isso já há 250 mil anos atrás. Então, veja, o primeiro homem primitivo, nas teorias que nós temos ali dos primeiros homens, nós estamos falando de 250 mil anos. E o homem moderno ou homens, ou homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie dentro dessa teoria, só vai aparecer há 50 mil anos atrás, que é o homem pensante, o homem que tem emoções, que racionaliza, que interpreta, que depois vai desenvolver a fala, vai desenvolver a escrita já muitos milhares de anos depois, que vai desenvolver as artes, que vai elaborar emoções, sentimentos, pensamentos, e que vai dar início às primeiras sociedades até que cheguem as sociedades modernas e contemporâneas, que somos nós nos dias de hoje. Ok? Então, essa breve história, ou essa breve cronologia, mostra que nós aparecemos há muito pouco tempo. Então, quando a gente fala em humanidade, nós estamos falando da vida que apareceu num piscar de olhos. Se a gente falar da vida na Terra desde o início dos tempos, nós estamos falando de um ano, opa, meu computador está rabiando aqui, gente. Misericórdia. Então, nós estamos falando de uma vida que, no caso da vida humana, pronto, resolvido o problema. Só pega no tranco aqui, viu, gente? Nós estamos falando da vida humana que aparece ali aos 45 do segundo tempo de uma partida de futebol, ou aos 90, no finzinho. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que quando a humanidade aparece, já com o cérebro pronto e já com a mente em desenvolvimento, toda uma história de vida já havia sido desenvolvida de tal maneira que o nosso cérebro, a nossa mente, ela pudesse se desenvolver com perfeição sem que a gente se preocupasse com isso. Então, a natureza, que pra mim foi criada por Deus, ela deu conta do recado. Então, é importante a gente fazer essa reflexão porque nós vivemos numa sociedade moderna ou pós-moderna em que a gente tem muita facilidade pra ter as coisas na mão. Então, eu tô falando aqui com vocês, eu tô aqui em São Paulo, no escritório aqui na minha casa, na verdade, na sala aqui na minha casa, falando num celular, e você tá me ouvindo remotamente em outro lugar. algumas pessoas em São Paulo, outras fora de São Paulo. Da onde que vocês são, gente? Quem tá me ouvindo aí? Eu sei que a minha amiga Kátia, que acabou de entrar agora, ela é do Mato Grosso do Sul. Sei que a Priscila, minha cunhada, aqui de São Paulo. A Thaís, meu primo Gilberto, é lá de Presidente Prudente. O Giovanni é de Socorro. Então, se você quiser comentar aí de onde você é, quem tá acompanhando aí, comenta. o Nathanael é de São Paulo, tá aí, aqui mais pertinho, então, cada um de nós, a Luciana é de São Paulo, então, nós estamos falando e vivenciando, vocês vão comentando, eu vou falando aqui, a Vika é de São Paulo, então, nós estamos vivenciando algo que pra nós hoje traz muitas facilidades, muito conforto. Você precisa comer, você tem tudo na mão, ou você vai pedir no iFood, ou você vai comer fora, ou você vai cozinhar, tem tudo pronto. Se a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós, açúcar do Ipiranga, minha vizinha aqui, que eu sou do Ipiranga também, somos do Ipiranga, né? Então, quando a gente pensa nos nossos antepassados, a vida era mais difícil e eles sobreviveram. Se a gente pensar na humanidade há mil anos ou dois mil anos atrás, onde não existia nem 10% da tecnologia que nós temos hoje, onde a medicina não havia avançado ainda, as pessoas sobreviveram. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, ela se desenvolveu sem indústria, sem luxo, sem conforto, sem medicina avançada, mas deu um jeito. Então, a nossa espécie, do ponto de vista da evolução, ela é vitoriosa. Nós vencemos. Nós chegamos até aqui. Só que, ao mesmo tempo que a gente venceu, a gente chegou, a gente estragou muita coisa também. e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas coisas. O que acontece, gente? Até aqui está fazendo sentido, gente, tudo bem? Dá um joinha, um ok, se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui. Porque, veja, todo esse aprendizado que nós tivemos de bilhões de anos, ele está guardado na nossa mente inconsciente. E quem é que controla essa mente inconsciente? Qual parte do nosso cérebro, veja, que eu estou falando de duas coisas distintas, mas associadas, né? Mente é uma coisa, cérebro é outra. No entanto, a gente não consegue conceber a nossa mente sem entender o nosso cérebro, ok? Então, qual parte do nosso cérebro que é responsável pelos estímulos da nossa mente inconsciente? Ou, em qual parte é que essas coisas funcionam? Nas teorias a respeito do cérebro, isso em neurociência, existe um termo que até, ele já não é mais o termo mais atualizado, mas me permita usar aqui, Larissa, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, o termo mais comum, embora não seja mais atual, é a parte do cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. tá? Então, o nosso cérebro, ele é dividido em três partes, assim como no modelo da mente, né? E eu vou mostrar aqui. Então, você tem o cérebro reptiliano, que é essa parte aqui mais interna, você tem o neocórtex, que é essa parte aqui externa, e você tem também o cérebro límbico, que é esse giro todo aqui que nós temos aqui. Então, são as três partes do nosso cérebro. Eu vou me ater mais ao cérebro reptiliano hoje para que a gente entenda. O que é esse cérebro reptiliano? Em neurociência, não sou neurocientista, tá bom? Vou falar só baseado no que eu já aprendi, no que eu pesquisei, nos cursos que eu fiz, etc. Em neurociência, eles falam de um duplo sistema cerebral, que é o cérebro automático e o cérebro consciente. Então, esse cérebro automático, cérebro consciente, essa parte do cérebro reptiliano, que também é chamada de encéfalo, é responsável pelas funções mais primárias para manter a gente vivo. Então, por exemplo, o que é que essa parte do cérebro, essa parte mais antiga, essa parte do encéfalo, o que ela faz, qual é a responsabilidade dela para manter a gente vivo? Então, por exemplo, seu coração está batendo agora, não está, né? Está ou não está? Eu acredito que esteja, senão você não ia estar me ouvindo. Então, ele está batendo independente da sua vontade. Você pode até, conscientemente, fazer movimentos para acelerar o seu coração. Você faz um polichinelo aqui, 10 sessões, seu coração vai ficar acelerado. Ok. Mas quem vai ficar responsável por bater o coração ainda é essa parte do seu cérebro. O seu sistema digestório, ele funciona também por causa disso. Você vai comer e vai digerir. Os seus hormônios, eles estão sendo produzidos para regular o teu organismo. Ok. Essa parte também. Você vai precisar urinar daqui a pouco porque você bebeu água. Ou vai ter que fazer o número 2 uma hora. Se é que você já não fez hoje. Por quê? Porque é essa parte do seu cérebro, do nosso cérebro, que é responsável por todas as funções. São as funções básicas. Basicamente, funções básicas, né? O que é que é essa parte do nosso cérebro é responsável? Três funções básicas. Primeiro, economizar energia. Por quê? Porque sem energia você precisa comer de novo, você vai ter que dormir, e a gente não pode ficar o tempo todo comendo ou dormindo. Então, você precisa passar o dia, você precisa caçar, você precisa viver, você precisa se reproduzir, que, aliás, é a segunda reprodução, ou a segunda parte, segunda função, desse cérebro, que é reproduzir. E a terceira parte, sobreviver. Então, as três funções básicas, economizar energia, se reproduzir, e sobreviver. Então, essa primeira estrutura cerebral, por que se chama cérebro reptiliano? Porque dentro dessa teoria, essa mesma estrutura surge desde lá dos répteis, que a gente já viu aqui na cronologia da história. E aí foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, os mamíferos foram desenvolvendo outras partes do cérebro, como, por exemplo, o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, e o neocórtex, também, que é responsável pelo nosso raciocínio, por a gente filosofar, e dar sentido para as coisas que tem muito a ver com o modelo da mente que a gente está falando. Ok? Que vocês já ouviram, que a gente vai falar bastante ainda nessa série. Ok? Então, a mente inconsciente, que é ligada a esse primeiro cérebro, essa primeira parte, o cérebro mais antigo, o cérebro automático, ele serve para isso, para a gente sobreviver. Então, por exemplo, quando a gente estudou em biologia, para quem se lembra, vocês lembram que o nosso sistema nervoso autônomo, ele tem sistemas, como, por exemplo, o sistema simpático e o sistema parassimpático? Vocês lembram disso, né? Tenho certeza que vocês lembram. Quem lembra aí, gente? Dá um joinha. Vamos ver quem que está bom de biologia ainda. Então, esses sistemas, eles são responsáveis por luta ou fuga, por reações. Então, por exemplo, por que que quando você leva um susto, seu coração automaticamente acelera, sua mão transpira, às vezes você até respira mais fundo, porque o seu corpo, ele automaticamente já reage para tentar se proteger. Então, ou ele vai te preparar para a luta, para tentar reagir, a Luciane não lembra nada, né? Ô Lu, fica tranquilo, porque até esses dias atrás, até alguns meses atrás, eu não lembrava também. Eu só estou lembrando agora porque eu tive que estudar isso de novo, tá? Para ser hipnoterapeuta, né? E para melhorar, para aprender mais, a gente foi lá, estudou. Tudo bem? Mas não sou um especialista não, eu sei o básico. Então, é isso. Então, essa é uma reação automática. Por exemplo, se um assaltante, aqui em São Paulo a gente fala muito disso, né? Você está numa esquina aqui, de repente chega um assaltante. Pô, o que que você vai fazer? Meu, você vai reagir automaticamente. Então, das duas, uma. Ou você vai levar um susto e vai acelerar o carro, eu moro aqui perto da Juntos Provisórios aqui no Ipiranga, região que, o Ipiranga aqui é gostoso, mas tem algumas bocas aqui que são meio perigosas. Então, você está passando de carro, ali você já passa meio, se eu estou passando a noite aqui, gente, se eu vejo o sinal fechado, eu dou uma olhada, eu vejo que não tem carro passando, eu não paro, eu sigo em frente. É uma tentativa de me precaver. Mas aí, de repente, chega um cara e te rende, o teu organismo automaticamente, ou ele vai te preparar para a luta e fuga, ou ele vai te congelar. É por isso que, em algumas situações como essas, às vezes a gente toma uma atitude impensada, o cara põe uma revolver na tua cara, você quer dar um soco nele. Você fala, ah, não deveria ter reagido, mas você não pensou para reagir. O teu cérebro, ele jogou uma descarga de adrenalina no teu corpo para que você lute. Faz sentido? Ou então, você entra em choque, e quando você entra em choque, você congela. Acontece muitas vezes também, em uma situação dessa, a pessoa fica sem reação. Então, não é que ela não pensa, ah, mas a pessoa não pensou direito. Não dá tempo de pensar. É parte do nosso sistema evolutivo que faz com que a gente reaja dessa maneira. Por quê? Porque são situações imediatas. Se a gente entender que essa teoria faz sentido, você vai ver que o homem primitivo, quando ele estava lá numa savana na África, se viesse um leão para atacar ele, ele não tinha tempo para ficar pensando, raciocinando, ele tinha que reagir. Entendeu? Então, lembra que nós estamos falando da parte mais primitiva do nosso cérebro, tá? Da parte mais antiga. E aí a nossa mente mais antiga também, ela se desenvolveu dessa maneira. Ok? Faz sentido, gente? Então, nós somos assim. Então, essa parte da nossa mente, ela não tem como a gente abordar diretamente em hipnose ou hipnoterapia. Ela é assim, pronto. Ela funciona assim para manter a gente vivo. Agora, por que é tão importante a gente conhecer e entender essa parte do nosso cérebro e essa parte da nossa mente? Porque indiretamente a gente consegue influenciar. Aliás, você está influenciando o tempo todo. E em hipnoterapia a gente consegue influenciar também de maneira indireta. Para eu exemplificar isso, eu vou contar uma história que é a história que o Maicon registra no livro, que é do Gerald Cain, que vocês viram na semana passada. Não sei se eu estou com... Laura, faz um favor, papai. Pega aqueles cartãozinhos que estão ali em cima, fazendo um favor. Esses. Isso, esses mesmo. Por gentileza. A minha filha está dando uma força aqui para mim, gente. Eu contei a história do Gerald Cain. Esse aqui já está invertido. Já vocês vão ver o nome dele. Que foi o fundador da Omni. Ele foi ensinado pelo Dave Elman, que foi o cara que conseguiu otimizar o processo de hipnose rápida. Ele não inventou hipnose, vocês já sabem disso. Mas ele criou um método para a indução e ele deu aula para centenas de médicos. e numa dessas aulas o Elman estava lá com os médicos e o Jerry Cain, que era aluno dele que gravava essas aulas em áudio, ele conta a história de um médico que chegou um dia lá muito empolgado, contando que ele possivelmente tinha salvado a vida de um paciente dele por meio da hipnose. O Dave Elman, embora ele soubesse do potencial da hipnose, ele ficou meio assim em pé atrás. Falou, peraí. Não vamos banalizar a coisa, não, porque não é abençoado bem assim, né? Mas aí ele contando, ele falou, não, deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Então esse médico, ele era um cirurgião e ele contou o caso. Ele tinha um paciente que já estava idoso, já nos seus 76 anos de idade e ia ter que passar por uma cirurgia. E quando o médico foi visitar ele na véspera, esse médico, então foi conversar com ele e falou assim, olha, doutor, o negócio é o seguinte, eu sei que é uma cirurgia de risco, eu sei que a anestesia ela pode me matar. E tudo bem, eu já vivi bastante tempo e honestamente eu acho que eu não volto dessa não. Ou seja, esse paciente, ele estava com uma perspectiva negativa, é claro que a situação dele era delicada, né? Quando a gente passa por uma situação delicada a gente fica temeroso, mas ele já estava mandando uma sugestão para a sua mente dizendo assim, olha, eu vou morrer. Então ele já estava se preparando, falando assim, olha, eu vou morrer na meia de cirurgia. Ó, gente, claro que todo mundo vai morrer um dia, não é verdade? Eu e você vamos morrer também. E é possível que uma cirurgia ela possa não ser bem sucedida? Também é possível. Mas se for assim a gente nem entra numa cirurgia, né? Se eu for entrar numa cirurgia com a perspectiva que eu vou morrer, então eu preciso operar, deixa eu morrer logo. Faz sentido? Então, por mais que uma pessoa seja idosa, por mais que seja um caso delicado, nenhum médico em sua consciência, eu não sou médico, mas eu acredito nos médicos, eu acredito que o médico se ele vai fazer uma cirurgia é para tentar reverter o quadro do paciente. Mesmo ele sabendo dos riscos e tudo mais, mas ele vai para reverter o quadro. Se não reverter paciência, mas a intenção é essa. Não é verdade, gente? Pelo menos eu entendo assim. Então esse médico ele falou o que para esse paciente? Ele falou, não, então peraí. se você vai entrar morto na mesa de cirurgia, então eu não vou te operar. Porque eu nunca operei, nunca levei alguém para a mesa de cirurgia para morrer e sempre foi bem sucedido as minhas cirurgias. Então, não vou fazer cirurgia em você. Mas eu quero que você perceba como que você está equivocado. E aí o que ele fez? Ele já era aluno do Elman, já sabia hipnotizar, fez ali uma adição hipnótica naquele senhor, colocou ele num estado de anestesia, depois emergiu ele, ainda com a sugestão de anestesia, e falou assim, sente o teu corpo, vê se você está sentindo alguma coisa. E aí o paciente não sentia nada. E, gente, para quem é, tem alguns hipnoterapeutas que estão aqui na Life, que vão concordar comigo, e eu já fiz essa experiência algumas vezes, e é muito simples você colocar uma pessoa em anestesia com um estado hipnótico. Já contei aqui o caso do meu filho, por exemplo, que nós colocamos ele em anestesia, e minha esposa desencravou a unha dele sem ele sentir nada. E a gente poderia contar muitas outras histórias aqui que são sensacionais. Então, por incrível que pareça, é simples o processo, tá? Não é muito difícil, não. Na verdade, é bem fácil para um bom hipnotista, para um bom hipnoterapeuta, é simples o processo. Então, o que aconteceu? Esse senhor, quando ele viu isso, ele ficou animado e falou, peraí, se o meu corpo já entrou em anestesia só pela hipnose aqui do doutor, então naturalmente eu vou para a mesa de cirurgia e a anestesia vai dar certo e a cirurgia vai dar certo. E de fato, isso aconteceu. Então, eles foram lá, fizeram a cirurgia. Ele não só passou bem pela cirurgia, como a recuperação dele foi muito mais positiva do que os prognósticos diziam. Então, lógico que ali havia os médicos que ficaram céticos e falaram, não, isso aí não é bem assim, enquanto uma outra parte dos médicos falaram, não, a gente acredita nisso. O que a gente pode dizer de tudo isso, gente? É o seguinte, cada pessoa é única, tá? Então, o que dá certo, o que funciona para você, pode ser que não funciona para o outro. Boa noite, Marta, tudo bem? Bom ter você aqui também. O que funciona para um, pode não funcionar para o outro. A experiência de um não é a experiência de outro, mas nós estamos falando aqui de possibilidades reais, tá ok? Com responsabilidade, nós estamos falando isso, mas baseado em tudo aquilo que a gente já experimentou, daquilo que a gente já viu. Agora, o que a gente pode falar de fato? Por exemplo, existe um estudo do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, que explica que pessoas estressadas, isso é uma pesquisa, levam até 40% mais de tempo para cicatrizar um ferimento. Então, por exemplo, se você está muito estressado, está com atitude negativa, está muito cansado, está arrebentado, a sua perspectiva, falando do ponto de vista mental, e aí vai para o fisiológico, a perspectiva negativa faz com que o teu corpo leve mais tempo para se recuperar. Então, isso significa que a mente, ela influencia diretamente na nossa parte fisiológica também. Por quê? Porque as coisas estão interligadas. A mente não é o corpo, mas a mente, ela também influencia no corpo, de maneira direta ou indireta. Faz sentido, gente? A Omni, que é a... Bom, vou falar disso um pouquinho mais para frente, deixa eu dar uma pincelada nisso. É por isso, por exemplo, que já existem pesquisas, e aí eu vou falar um pouco do meu campo também, que é o campo da fé, que mostra que quando a pessoa tem fé, a chance dela se recuperar de uma enfermidade é muito maior. Por quê? Primeiro, bom, eu creio na perspectiva do milagre, tá gente? Eu creio em Deus, eu creio na ação do Espírito Santo, essa é a minha perspectiva, tá? Então eu creio que o milagre pode acontecer, que Deus pode curar. Tá bom? Agora, independente da perspectiva de fé que a pessoa tem, quando você tem uma perspectiva positiva, a chance de você se recuperar de uma enfermidade é muito maior. Por quê? Porque a tua mente já está numa perspectiva positiva daquilo. Então, quem vai se recuperar é a teu corpo, são os medicamentos se você tomar, é a cirurgia que você vai fazer, tudo isso colabora para um bem comum. Mas a perspectiva positiva vai fazer com que você possa alcançar êxito de uma maneira muito mais satisfatória do que se você tiver uma perspectiva negativa. É como se você indiretamente estivesse dizendo para o seu fisiológico, olha, eu vou ficar bem, eu vou melhorar, vai dar certo. Então você está dando uma boa ajuda. Ok? Nós temos um colega hipnoterapeuta que é neurocirurgião, o Dr. Carlos Ibeiro, que ele já foi inclusive instrutor da OMNI, hoje ele ele é instrutor de hipnoterapeutas inclusive para falar dessa área mais da biologia, da fisiologia, tem cursos nessa área, um cara extremamente competente, um cara muito simples, muito inteligente, e ele diz o seguinte, na área de neurocirurgia, que apenas 3% dos pacientes que passam por ele, porque ele continua atuando como médico neurocirurgião, ele diz assim que apenas 3% dos pacientes que passam no consultório dele precisam realmente ter cirurgia, que ele olha e fala assim, não, isso aqui precisa de cirurgia, só 3%. Os outros 97% tem mau funcionamento do seu organismo porque isso está relacionado com alguma coisa do aspecto emocional, ou seja, não precisaria de uma cirurgia, não precisaria de outras coisas, porque se resolver o aspecto emocional, o próprio organismo vai encontrar um caminho para que ele paulatinamente venha a melhorar. Vai precisar de tratamento? Vai precisar de tratamento, ok, mas vai melhorar. A Marta falando aqui, falei hoje do Dr. Carlos, pois é, você conhece o Dr. Carlos, né? O Dr. Carlos é fantástico, nesse sentido ele já entendeu e a gente tem aprendido muito com ele também. Veja, gente, por que que um organismo, por exemplo, se desenvolver uma doença autoimune? O que é uma doença autoimune? É uma doença que o próprio organismo criou. Por que que ele precisa criar uma doença que vai agredir a si própria? Tem uma razão biológica para isso, fisiológica? Veja que as doenças autoimunes elas são em certa medida um mistério. Por que? Porque elas simplesmente aparecem. E aí depois para tratar é um Deus nos acuda. complicado. Então existe uma causa que ela vai além da fisiologia. Você não precisa concordar com o que eu estou falando, tá bom? Não quero aqui ser irresponsável, mas eu estou falando daquilo que nós temos vivenciado e experimentado. O comentário da Thais aqui ajuda, ela está falando aqui, Thais Hesch. quase foi operada do punho porque foi erroneamente diagnosticada. Era fibromialgia e o médico achou que era síndrome do túnel do carpo. Pois é, eu vi esse drama que a gente acompanhou junto porque é minha esposa, né? E agora não há mais dor. Por quê? Porque foi tratada, né? Então nem a fibromialgia ela tem mais. E a fibromialgia surgiu do nada e com hipnoterapia resolveu, graças a Deus. Isso melhorou muito a nossa vida aqui, não só a dela, mas a minha também, viu gente? Então veja que as coisas estão interligadas, tá gente? Então a nossa mente ela é muito mais poderosa do que a gente imagina para o bem e para o mal porque a nossa muitas das nossas enfermidades também elas acabam surgindo por causa desse sofrimento emocional. Ok gente? Só para finalizar, não quero estourar o tempo aqui, algumas pessoas podem falar assim, mas e o fator genético? muito se falou já ao longo da história, especialmente nas últimas décadas sobre o DNA, que determina muitas coisas na nossa saúde. Gente, é claro que o DNA ele tem o seu papel, não tem como a gente cruzar os braços e falar não, não acredito nisso, mas veja, isso é uma parte da verdade, tá bom? Porque o DNA ele é um fator importante, ele não é um fator determinante, faz sentido a diferença? O DNA ele pode ser um fator importante, por exemplo, a pessoa pode desenvolver um câncer por causa do DNA, é verdade, pode, a pessoa pode desenvolver uma propensão para uma determinada enfermidade por causa do DNA dela, porque o pai teve, o avô teve, pode, é um fator importante, mas não é determinante, porque por exemplo, um filho pode desenvolver e o outro pode não desenvolver, e não é o mesmo DNA? Não é o DNA dos mesmos pais? E qual é a diferença, então? Há vários componentes, o DNA é um deles, Hernani, boa noite, hoje já se fala, por exemplo, em epigenética, que é uma ciência que ainda está se estudando, e um dos pressupostos da epigenética, que é a área da biologia que estudam mudanças do funcionamento do corpo, eles dizem assim que há componentes externos que influenciam no DNA, que não é o DNA, e que acabam influenciando também para que a pessoa desenvolva algumas das coisas, a Vicky está falando aqui, como eu faço para um tratamento de hipnoterapia, vive cheio de dores, Vicky, pode me procurar, tá? Eu sou hipnoterapeuta, tem outros colegas hipnoterapeutas que estão aqui na live também, tá bom? Mas se você quiser mandar um direct aqui para mim depois, posso te ajudar, e aí eu te esclareço todas as dúvidas que você quiser, tá bom? No final da live você me manda um direct e a gente conversa melhor, tá? Tem outros colegas hipnoterapeutas aqui na live também, se você quiser procurá-los, vão te ajudar também, tá bom? Mas fica à vontade para me procurar se você quiser, eu vou ter prazer em ajudar a sua mãe. Então, existe um caráter interno, mas existem fatores externos. Por exemplo, a hipigenética tem um negócio muito interessante que acontece, que é parte da teoria. Uma das pesquisas de hipigenética mostra, por exemplo, que netos de pessoas que passaram por fome na época da Segunda Guerra Mundial, veja, não estou falando de filhos, estou falando de netos, eles têm por conta de fatores epigenéticos uma propensão para a obesidade. E veja, duas gerações não são suficientes para fazer a alteração de DNA. Ah, eles têm o DNA dos avós, não deu para fazer uma alteração de DNA, mas em epigenética houve uma alteração fisiológica que fez com que eles tivessem propensão para engordar. E veja que isso não é um fator determinante, é um fator importante. há fatores ambientais que também colaboram. Se você trabalhar com um produto químico sem proteção, pode ser que daqui a um tempo você vai ter um câncer, você vai ter um problema no pulmão. Eu tenho um conhecido que ele trabalha com pintura, com artes, e que ele desenvolveu um câncer raro porque ele trabalhou muito tempo com um elemento químico da tinta que desenvolveu isso nele. É um fator genético, ou melhor, não é um fator genético, é um fator externo. Então assim, há uma salada de situações que podem acontecer. E a mente é um desses fatores. E é um fator muito importante. Eu vou encerrar aqui, antes que história é o nosso tempo, contando uma história que está relatada no livro do Michael, nesse capítulo, e a pessoa que ele relata, eu conheço essa pessoa, que ele está contando a história do Samuel. Eu não vou falar nome e sobrenome, quem conhece sabe, mas o Samuel, a história dele. O Samuel hoje é um adulto, já na faixa dos seus 40 anos, e ele teve um quadro severo de diabetes, daquela de tomar insulina, de ter que fazer controle, quadro grave mesmo de diabetes. E vocês sabem que diabetes, do ponto de vista da medicina, é raro o caso de reversão, de cura, etc. Você fala em controle dependendo do tipo, são vários tipos de diabetes. O caso dele era um dos mais graves, para se ter uma ideia, a medida do nível de glicose dele ficava sempre entre 150 e 300. Então, bastante delicado. Quando ele fez hipnoterapia, o que é que ele descobriu? Então você vai no médio e vai falar assim, é um fator genético, biológico, você vai ter que tomar insulina, etc, etc. Na hipnoterapia, você já conhece um pouco do processo, a gente faz uma regressão das emoções da pessoa, e a pessoa volta lá na primeira infância, volta em momentos importantes ali. Vamos resumindo aqui. Sete anos de idade, ele e os irmãos dele estavam brincando em casa, fazendo arte ali no banheiro, e aí os irmãos, ele tinha sete anos, era mais novinho, falou, vigia lá na escada porque o papai e a mamãe saíram, se eles chegaram, você avisa para a gente arrumar tudo aqui para eles não brigarem com a gente. Quando ele chega na escada, não deu tempo, o pai chegou e ele congelou. Lembra que a gente estava falando de luta ou fuga? Não é só o leão lá na selva africana, não. Às vezes é um pai severo também e a gente congela. Cuidado aí, não desliga a luz. E ele congelou. E aí não deu tempo de avisar os irmãos, os irmãos levaram uma surra e ele se sentiu culpado. Ele se sentiu culpado por não ter avisado os irmãos. Tadinho, não tinha culpa, mas as coisas acontecem. Depois vai para um outro momento, aos dez anos de idade, e o pai descobre que alguém tinha roubado um chocolate da dispensa. Sabe aquelas coisas dos pais antigos? Não pode comer, se comer vai apanhar. E aí como o pai não sabia quem foi que roubou o chocolate, ele comprou dez barras de doce e obrigou os irmãos a comer tudo até passar mal. E isso foi o que aconteceu. Aos doze anos, ele já está gordinho, já está acima do peso, aí ele se vê na praia, os amiguinhos tiram o sal dele e ele fica com raiva e ele se sente muito mal porque ele é chamado de gordinho. Aos vinte anos de idade, vem outra cena, ele já bem gordo e o almoço de família, o pai dizendo assim, você come demais, você é um goloso, você vai ficar doente. Lembra que a gente falou que a palavra dos pais, os pais têm autoridade e às vezes entra isso na nossa mente e fica, no caso dele, como era algo que vinha desde os sete anos de idade, entrou. E a gota d'água veio alguns anos depois quando o irmão dele desenvolve uma diabetes gravíssima, diabetes grave e ele vai visitar os irmãos e eles se sentem sozinhos ali e quando ele vê aquilo é a gota d'água na mente subconsciente dele e ele acaba desenvolvendo uma diabetes também, diabetes grave. é, Thaís, é uma história meio feia, mas a nossa mente é assim. Nossa mente subconsciente às vezes absorve essas coisas. Tem pai que é severo mesmo. Acho que pai não precisa ser severo desse jeito, mas o fato é que as coisas acontecem. E aí ele desenvolveu essa diabetes, isso eu estou falando do ponto de vista da mente, tá gente? Não estou falando do ponto de vista fisiológico. É em hipnoterapia que ele descobriu isso. Quando ele fez, ressignificou, ele deu um tempo para o corpo dele se reorganizar. Quando a gente faz um processo de hipnoterapia a gente sempre fala para o cliente, vamos esperar uns 30 dias para ver como é que a sua mente vai se reorganizar, como é que o seu corpo vai reagir, porque a gente precisa dar um tempo para o corpo. Ele deu esse tempo e o que começou a acontecer? O nível de diabetes dele começou a regularizar. Quer saber o final da história? Eu conheço ele. A gente já se encontrou algumas vezes, a gente já trabalhou juntos. Ele ainda anda com um adesivo aqui de controle da diabetes e os exames dele. Periodicamente ele faz os exames e dá tudo normal. Hoje ele come doce quando ele quer comer, ele toma refrigerante quando ele quer tomar, ele come e ele não usa insulina. Parece milagre? Bom, eu conheço essa pessoa. Faz sentido, gente? A Vick está perguntando se isso funciona com as coisas positivas que os pais dizem. com certeza, com certeza, muito do que a gente é de positivo foram os nossos pais que nos trouxeram essas informações do tipo, você é inteligente, você é capaz, você é bonito, você é perfeito, você é esforçado, parabéns. Então, tudo isso também é positivo. Senão, a gente vai falar que os pais só aferram com a vida da gente, e não é verdade. É tudo de bom que a gente tem, os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, eles têm uma parcela positiva também para que isso funcione na nossa vida. Então, pessoal, hashtag fica a dica aí, tá? Façam elogios aos seus filhos, falem das qualidades deles, reforcem a programação positiva dos filhos, porque isso lá na frente vai fazer muita diferença. Eu te elogio bastante, né filha? Ó, todo dia. Todo dia, né filha? É isso aí. É assim que faz, é assim que a gente vai levando, tá bom? Então, gente, cada pessoa é única. Eu só, eu tinha deixado um gancho aqui falando da OMNI, né, onde nós estudamos. A OMNI Internacional, que é a maior escola de hipnoterapia do mundo, que eu estudei, que eu fui monitor agora, ela tem feito pesquisas junto à Universidade de Zurique, e junto com o estudo, trava a língua, com o Instituto de Tecnologia da Suíça, pra estudar os efeitos da hipnose, além do controle das dores. Porque essa coisa do controle das dores, isso já tá comprovado cientificamente já há bastante tempo, que a hipnose, ela é capaz de anestesiar, de ajudar, e tudo mais. A OMS já reconhece isso há muito tempo, mas outros estudos estão sendo feitos pra mostrar, na verdade, gente, o poder da nossa mente, da hipnose, da hipnoterapia, o que a gente conhece agora é só o primeiro de janeiro, como a gente falou aqui. Tá engatinhando ainda. Existe um potencial incrível que está por ser descoberto, que está por ser descoberto, e a gente vai seguir em frente ainda nessa caminhada. Mas o que a gente já sabe nos ajuda bastante. Ok, gente? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, enquanto o nosso tempo não estoura, está quase estourando, já vai encerrar. Pessoal, não vai nem dar tempo de perguntar. Eu espero vocês, vou fechar aqui, vou pra uma outra live que a gente vai fazer hipnose coletiva. Tô esperando vocês, tá bom? Espero vocês lá, lá tem a surpresa, vai ter uma coisa especial que vocês vão ganhar lá também. Eu espero vocês daqui a alguns instantes, tá bom? Tô encerrando aqui, espero vocês na próxima live.